Abertura Vem, no atraso eu vi A grandeza de agora Vem, ao milungo cantar Sua história contar Meu passado de glória Vem, paulitano sorrir Num atraso eu vi A grandeza de agora Vem, toma a costa da mão Segue em frente, irmão Do futuro entreter Vem, toma a bandeira E a história Pra dos júlios na memória Vai paulitano vender Vem, toma a bandeira Vem, toma a bandeira Vem, toma a bandeira Vem, toma a bandeira Ethi couro Vem tá più